São trinta e poucos anos de comunidade Deus me guia A conversura não tem a vista da laxa Da periferia Criado com pouco, mas eu quero muito Esse tá com sede de ser campeão Passei aos apuros, hoje passo de um Se é povo e o faleceu, Wesley alemão Que vida mansa, viva a liderança Nada de avança, derramo pessoal Perseverança, muita confiança Fica complicado pra nós que veio do pó Foi difícil esquecer os barulhos das colteiras Só desencantei com zumbá, gormeteira Saí do precipício como foi difícil Eu sou pé quente, filho do criador Sabia desde o início que eu era escolhido E mais um sonhador, campeão, vencedor Foi tanto que nós batam no martelo Mas eu quero muito Esse tá com sede de ser campeão Passei aos apuros, hoje passo de um Se é povo e o faleceu, Wesley alemão Que vida mansa, viva a liderança Nada de avança, derramo pessoal Perseverança, muita confiança Fica complicado pra nós que veio do pó Foi difícil esquecer os barulhos das colteiras Só desencantei com zumbá, gormeteira Saí do precipício como foi difícil Eu sou pé quente, filho do criador Sabia desde o início que eu era escolhido E mais um sonhador, campeão, vencedor Foi tanto que nós batam no martelo Tá saindo zero, foi assim que nós virou Campeão, campeão, vencedor Nem pouco dinheiro a vida é maloqueira Sempre com o pé no chão, aqui nada mudou